E aí rapaziada, beleza? Sobe, sobe! O dos pipa aí, ó, tô com o ilha aí, ó E o menor que toma a relo Aí, ó Nós esperamos o tempo dar uma melhorada aí, ó Porque ele tava garuando, ó Aí melhorou agora Não sei se os meninos do Roberto vão soltar a pipa Mas, ó Ali já tem um no alto já, ó Os moleque varguei dali, ó E nós varguei daqui pra nós tirar um relo Fala aí, um mini combate nosso aí A chilena rosa Três passadinhas E as pipa aí, ó Do ALK Pipas aí, ó O link aí eu vou deixar na descrição do vídeo Aí pra vocês estarem se inscrevendo no canal dele Entrem em contato com o cara aí também Que tá fazendo pipa da hora, hein, mano Calma aí, tem que tirar esse pescoço Não, não é o pescoço não, pô Já quero ver a relo, hein Cadê os moleque que tá erguendo? Tá erguendo, ó Tá, eu vou entrar nele depois que tá um grande É Vai ficar tudo mundo já no coelho Ah, eu olhei, irmão Ali, irmão, vou segurar pro seu ali, ali, irmão Tá feio, ó Ó o peixe que tá O peixe que tá feio Ah, não posso fazer nada Posso, pai Mandar linha, ali, irmão Calma, filho Vai controlando aí por enquanto Ó a solinha aí, ó Vai Vai Pode ir, Lu Pode Vai, rapaziada Vamos ver o relinho Mandou Cortou, pô Deu uma passada do caramba Deu uma passada monstra, hein Mas já era também, afundou Hã? Sei não Não conseguiu ainda, não? Não Caramba, viado Deixa eu segurar de novo isso aí, mano Deixa eu segurar de novo Corre lá pra trás, ó Corre lá pra trás Vai, vai Já ergue o outro aí É o vento, pô Que tá deixando assim O outro alemão não sabe erguer um piba, pô Olha lá onde tá com ele Olha, rapaziada Só pizza aí, ó Da hora Os pipinhos A LK Aí, tá aqui no mar lá da rua, lá Aí o do alemão, ó O alemão tá da hora Dá uns pux aí, alemão Esse pipo é muito bom, pô Isso aí é doido Só esse pedacinho Vai, puxa aí Desenverga ele Vai ter que ir no TT e monstro, cara Desenverga mais aí, pô Isso aí é GTzinho Desenverga mais um pouquinho Aí Olha aí Tá lá pra trás E aí, Willi, já apurrela? Já Aí, rapaziada Willi vai entrando na azulzinha ali, ó Tá com medo das linhas, hein Tá rodando? Olha Desce no TT Inverte ela e desce no TT, pô Vai ter que ir no TT e você corta também Calma aí, Willi Não, calma aí Vai, vai pra lá, vai pra lá Vou pegar o vento Mas vai no TT, senão não Pega a rabiola de um pipo aí, ó Um pedaço Vai, tira lá o alemão Mó quebra-pó aí, galera Dos cachorros Cachorros se pegando É o estirante Aí, ó Aí, alemão, ele vem pra cá, ó Ih, alemão, quase, hein Aí, rapaziada, tá na linha Ixi, onde vai esse relo, cara Suspende ele, pô Esse relo foi lá pra trás, mano Ixi E aí, já manda no outro lá Cortou, você? Cortou, pô E aí, mindinho Olha a minha linha aqui, doido Olha aqui, você tá puxando a minha linha Calma, calma, você tá puxando a minha linha Ui, você tá puxando a minha linha Calma aí, cara Aí, ó Desce, desce lá, desce, desce lá, desce lá Desce, desce, desce lá Desce lá Olha, minha linha, não cortou na mão não Tá usando a minha linha Então, vamos descer na pretinha Desce na pretinha, pô Desce na pretinha, na pretinha Cê é doido Caramba, tá longe, hein, mano Aí, vamos gravar outro relo aí, ó Azulzinha cortou a nossa amiga aqui O William Cortou nada? Cortou não? Ah, roscou Vixi Então tá um azéu pra nós Tá, é Cortou mesmo Ele cortou mesmo Pô, vai no TT, pô Vai que você cortou no TT Ele cortou mesmo, pô Ele quer você ali embaixo Olha que as banderias, viu? Que ele é avião Tá, estou aqui, ó Esse zéu tá muito longe Pra ficar pegando no celular aqui é ruim, né O cara não manda, pô Ele chora Manda, Luiz, manda Desce, ajuda, filho Acho que eu vou ter que levar o meu camado na igreja Não tem o meu camado na igreja, não tem o meu camado na igreja Puxa, 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 puxa Cadê? Cadê? Não sei Você é louco Poxa, não voltou dele ainda não? Ah, tá lá embaixo, pô Desceu lá pra baixo E aí vai Ah, meu amor de Deus, velho O cara tá afundando Ah, mas não O cara fica correndo do réu, pô Tá correndo Vai, Kaique, vai, Kaique Pô, tá com medo, pô Alô pra ele aí, velho Tá com medo, mano Alô Ó, o cara tá buscando lá no chão Afundando lá nas casas, mano O pretinho vai aqui, velho O pretinho Aí, velho O dos caras ali, ó Vai no pretinho ali mesmo, ó Vai no pretinho Olha lá, ele tem uns três ali, ó Pera aqui no outro lado Vai, 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 vai Então, joga pra cá, ó Cara, não era de pessoas que tá atrás da casa, velho Puxa, 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 puxa Puxa Ixi, tomou, velho Caramba, você parou de puxar, não parou não? Não Puxei, puxei, puxei Olha lá, ainda parou, ó Puxa, foi junto, pô Foi junto, ó Ó, lá embaixo, lá Aí, sobrou dois no alto ainda Credo Vai lá, William Se vinga Diz que os caras veem o trem na minha linha, pô Deixa eu ver um de cada vez Deixa eu ver um de cada vez Deixa eu ver Você que desceu na minha linha Ó, esse marco me contou pra você Foi o outro lá Me puxando na mão Não é gostoso, os caras tá fugindo, né, não? Não é, mano Os caras ficam fugindo, pô Os caras tá tudo com medo, William Mas fode, mano Olha, os caras lá embaixo não tão erguendo pipa, não, mano Cadê os molecada pra soltar pipa? Deixa eu ver o meu também É, ergue, pô Só erguei Ixi, desse jeito William, tá com menos linha, William Manda um pouco de linha Aí, ó, aí, ó É, então O estirante da GT você fez errado Mas você fez errado o estirante Você fez o estirante errado Ixi Olha o cara, ó, tirou a rela Saiu Ai, caramba Vai que tá um a um ainda, hein Aí, Kaique, vai com que é contigo Você tá desbicando Aí, Kaique, vai me escragar no resto Aí, ó Ui Não, assim, não, assim Não, assim Já corta a parda Oxi Tá cruzado Tá, tá cruzado Ó o azulzinho Ixi Tá na linha ainda A linha ainda tá toda úmida Eu cortei Eu cortei Eu cortei, eu cortei daqui, ó Caramba Já era, ó Ó, agora enralou o céu O azulzinho tá dentro Não, eu que cortei Eu cortei Eu cortei Aí, pô Os caras brigando pra ver quem cortou Não dá nada Tá bom, pra não cortou Cortou, cortou Eu cortei, ó Eu cortei da linha branca Olha, Kaique, cortou na cura Então, eu cortei Eu cortei da linha pura Ah, eu gostei desse pretinho É, o meu pretinho aqui, pô Ei, já vai lá Vamos ver se enrela já Oxe, já? Oxe, já? Não foi ainda, não foi Oxe, já foi, pô Que bichiga é essa, mano? Você até é frango, pô? Você até é louco Vai lá, William Vai, William William, é aqui na rua Aqui, ó Vai no chão mesmo Busca no chão Tá demorando uma hora Pra erguer um pico Vai, pô Antes que a garoa venha Tá apertando a garoa Rabelinha, rabelinha Você é doido? Suspende o seu Suspende o seu Tá aqui, ó Seu pico do outro lado Afundou, pô Oxe Tá na árvore ali Olha lá Lá na árvore do cara Lá em cima Ele é assim Não sabe esperar Ah, tá no alto Tá no alto Puxa, puxa, puxa Oxe, de novo É a rabia e o ala Que tá presa Roscou os dois, pô Eu tava vendo Eu vou ver um peixão com aquela linha preta Ah, minha linha preta não, pô Cadê? Você gostou da roxa? Não, a linha preta não A preta não O Kaique cortou ela na mão Não, a preta não Você vai acabar com aquela linha Se nem eu soltei aquela linha pra me testar O Kaique cortou ela na mão, filho? Não Quase cortou, na verdade Não cortou não Não Pode ir, Kaique Vai no TT, vai no TT Quero ver se é no TT Esse cara fica chocando, viado Vai, vai, vai Ah, emboleira não Não, não Não comece o negócio de pegar a rabiola não, velho Toda hora a rabiola, mano Vai, 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 vai Sem rabiola Vai, volta, velho Inverte ela aqui Larga, inverte e larga Ah, velho Para, mano Você é ruim pra caramba, velho Olha quem chegou aí Os mindingos E aí, suave? Tranquilo Aí, já foi lá pra essa equipe Conta nós, hein Ela tá sem chilena Acabou tudo Para, velho E aí, tranquilo? Caralho, velho Olha o rabiola Tudo fraco, cara A chileira tá moinhada Que é o quê? Já chegou Agora tá fácil de cortar Saiu? Saiu? Saiu Vai, Willian Você então, Willian Deixa o Willian aí Vai, Joe Vai lá então Olha o Kaique Atrapalha E não sai soltar pipa ainda Ô, suspende esse pipa aí, mano Nossa, suspende É então Suspende, ó O cara tá puxando Nossa, suspende É bonito Suspende, cara Os cara tá de tiração Só tinha um relo, pô Sai fora E aí? É doido Tem que ensinar muito Esses moleques Soltar pipa Não sabe dar invertida Nada, velho Fazer o quê? Tá E esse tempo zoado aí? Nossa, isso aí falha Tomou? Tomou Ah, emboleira Você é louco Só sabe fazer isso, mano Puta que pariu Tô não erguendo meus pipas Tomei também Não, prefiro tomar Do que fazer emboleira Não, só faz emboleira, velho Ontem foi a mesma coisa Hoje de novo, velho Cortou em raparola Não, Kaique Aí é vergonha, Kaique Tá puro Sai de novo Aí é vergonha pura, querido Você é doido, mano Demais Nossa, cara Vem com arsenofo pesado já Perdeu É, finalizar esse vídeo aqui Com o emboleiro desse cara aqui Rui pra caramba Olha, se despegue a lixa